Olá, família TV Foco, vai chegando, vai chegando, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, tá gente? Hoje trago uma informação aqui pra vocês, gente, uma verdadeira bomba, uma estrela da Globo acaba de ser presa, é isso mesmo, gente, uma estrela da Globo de muito tempo atrás, tá? Lá de 2007, vocês vão entender o porquê foi presa no Rio de Janeiro e eu vou trazer pra vocês todos os detalhes, mas vai chegando, deixa o seu like, coloca aqui embaixo o seu comentário que é muito importante e ajuda muito, muito mesmo o nosso canal, tá bom, gente? Vamos logo sem delongas, tá? Porque aqui não tem enrolação, não, aqui é foco na notícia mesmo e eu trago aí ele. Muitos não vão se lembrar, outros com certeza vão se lembrar. Trata-se do Diego Alemão, gente, Diego Gásquez, vencedor do BBB7, é isso mesmo, ele ficou conhecido em todo o país ao vencer o Big Brother Brasil, se tornou ali uma estrela do horário nobre da Globo, gente, foi preso. Como assim, Diego? Que estrela é essa do horário nobre da Globo, né? Eu sei, gente, faz 16 anos atrás, mas na época o sucesso foi tanto. Esse BBB7 foi o Big Brother de maior audiência da TV Globo, tá? Era audiência de Copa do Mundo, fez mais sucesso ainda do que o 5, que teve lá o Jean Wyllys como campeão, teve a Grazi Massafera, teve aquele triângulo amoroso entre a Fanny, a Iris, Stefanelli e o Diego Alemão. Conquistou o Brasil, né, porque eles eram perseguidos ali na casa, então começou toda a narrativa de reality shows dos personagens que eram perseguidos, né, que o público abraçava e torcia pra vencerem, tá, gente? Então aí, o Diego Alemão, ele venceu o programa BBB7, ganhou na época um milhão de reais, a Globo, né, ficou muito satisfeita com isso, contratou o Diego Alemão durante ali muito tempo, tá, gente? Ficou ali com ele, por quê? Qual era o intuito da Globo ali? Não deixar o Diego dar entrevistas ali para as outras emissoras, tá? Então, por isso que ele ficou bastante tempo ali na emissora ainda ganhando, tá, gente? Sem fazer nada, né, ao contrário ali de outras personalidades, né? A Fanny, ela chegou a integrar ali o elenco do Zorra Total também, a Iris Stefanelli fez algumas participações, depois migrou para a RedeTV, né, e fez a carreira dela ali como apresentadora, tá bom? Mas hoje a gente vai falar exatamente dele, por quê? Chocou todo mundo, tá, o Diego ali, ele tá meio sumido da mídia, e sempre que ele aparece é para causar alguma polêmica. Essa foto aí não é de quando ele foi preso hoje, tá? É uma foto que ele foi preso ali recentemente na época da pandemia, ou seja, né, ele vive sendo preso. Mas o que aconteceu? Na madrugada dessa terça-feira, dia 26, ele foi preso no Leblon ali, gente, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com informações da polícia militar, o vencedor do BBB-7 estava portando um revólver e por não ter permissão, acabou sendo detido por porte ilegal de arma, tá, gente? Tudo começou quando policiais do 23º Batalhão da Polícia Militar foram chamados para averiguação de uma situação tanto quanto suspeita. Segundo uma denúncia, um homem, aparentemente alterado, estava circulando entre as ruas Visconde de Pirajá e Gomes Carneiro, uma das mais conhecidas de Ipanema, aqui em zona sul do Rio de Janeiro. Mas Diego não estava apenas rondando o local. Além de ameaçar disparar tiros, o ex-participante do BBB ainda fazia questão de apontar arma, gente, para algumas pessoas que estavam ali na região. De acordo com informações do portal G1, antes mesmo da polícia chegar, o alemão já havia pegado um táxi rumo à Zona Oeste. Porém, os agentes agiram rapidamente e conseguiram capturá-lo por meio de um acerco, tá, gente? Olha aí, desdobramentos de uma verdadeira novela, né? Logo em seguida, a polícia militar confirmou a prisão do ex-BBB e tudo que foi encontrado com ele durante a abordagem. As equipes conseguiram interceptar o veículo na Avenida Delfim Moreira e, durante uma revista, localizaram um revólver calibre .32 e oito munições do mesmo calibre escondido sobre o banco de trás, disse ali a instituição ao site do Grupo Globo. No primeiro instante, Diego Alemão não pensou duas vezes antes de tirar o seu da reta ao dizer que a arma, gente, em questão não era sua. Coitado do motorista do táxi, né? Óbvio, né, que ele estava levando ele para a barra da Tijuca. Ele desmentiu a versão ali dada pelo famoso, né? E deixou o Lohr em uma situação complicada. Segundo o profissional, o ex-participante do Big Brother Brasil estava armado quando entrou no seu carro, tá, gente? Sem ter para onde correr, Diego Alemão acabou confessando que a arma era a mesma dele, tá, gente? Com isso, ele foi encaminhado para a 12ª DP em Copacabana, né? E aí, segundo informações do Portal G1, sabe quanto que é, gente, para ele poder sair, tá? Ele vai ter que pagar ali uma fiança de 4 mil reais. Isso é fichinha para ele, né? Mas, por enquanto, ainda não havia sido pago, tá? Então, ele ainda estava lá pendente, esperando ali pagar essa fiança, tá? Ah, que coisa, não, gente. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que, assim, a fama, né? Ela sobe a cabeça, tem vários níveis de fama. Mas, no caso dele, não é nem isso. Eu acho que ele fez o pé de meia dele tão cedo que eu acho que é falta de ocupar mente, né? Ele fez ali vários empreendimentos, né? Vive de renda, essa é a verdade, né? Então, assim, acho que a cabeça, ela fica muito ali desocupada, sem ter o que fazer, acaba fazendo besteira, coisa errada. Não é possível, gente. Mente vazia, né? Pelo amor de Deus. E aí, né, andando ali levemente alterado, não dá nem pra gente, né, imaginar o que ele estava ali, né, consumindo realmente pra estar desse jeito, né? E aí, apontando arma, gente, pra pessoas inocentes, sabe? Olha o perigo, olha as circunstâncias aí que uma pessoa pode levar a ter ali um porte de arma, tá? E aí, um porte de arma totalmente ilegal, tá? Porque ele não tinha ali autorização pra ter ali o seu porte de arma. Então, fica muito complicada essa situação, muito delicada, tá? Mas também, assim, é uma fiança de 4 mil reais, já perdemos as contas de quantas vezes esse rapaz já foi preso, tá? Acho que chega uma época que não tem que ter mais fiança, né? A pessoa, ela tem que realmente ter uma conduta diferente, gente. Acordar pra vida, sabe? Eu acho que muito delicado esse tipo de situação, colocando a vida, a integridade das pessoas em risco, tá? Então, a gente tá falando aqui, uma estrela do horário nobre da Globo, sim! Fez muito sucesso, o Rede Globo colocou ele pro Brasil inteiro, se tornou amado, querido, aclamado, ganhou um reality show no horário nobre da Globo, tá? E agora tá passando essa vergonha ali 16 anos depois. Não 16 anos depois, né? Nos anos anteriores ali, ele já passou por várias, poucas e boas, né? Essa é a realidade. Agora, coloca aqui embaixo, vocês gostavam do Diego Alemão no Big Brother Brasil? Eu não torcia pra ele não, tá, gente? Acho que se fosse atualmente, né? Ele provavelmente não ganharia, né? Aquele triângulo amoroso ali, ninguém merece, né? Estamos em outros tempos, tá, gente? Chegava a ser um absurdo. Mas na época que eu assistia, eu torcia pra Iris ganhar, achava ela mais carismática ali, né? Torcia muito pra ela poder vencer ali o programa, mas quem ganhou mesmo foi o Diego Alemão. Coloca aqui embaixo o que você acha dessa situação, sabe? Desperigo, a polícia, né? Graças a Deus, conseguiu ali agir rapidamente. Mas fica aí essa questão, tá? Qualquer atualização, trago, volto aqui pra vocês, deixando todo mundo atualizado, porque aqui é foco na notícia. Fica com a gente, tá bom? E temos um encontro marcado às 2h15 da tarde na nossa transmissão ao vivo com muito mais bombas aqui. Então fica com a gente. Mega beijo, um ótimo dia. Tchau! 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 Obrigado.